O meu amigo Fernando Salém está lançando o seu novo trabalho, Eu Segundo Eu. E o projeto vem num formato revolucionário. Não é CD, não é DVD e não é LP. Então o quê? É um e-disc. Um livro muito bonito, com imagens, informações, histórias e as letras das canções do show-filme. Você pega o seu smartphone e direciona a câmera para o QR Code. E imediatamente assista ao show do cara. Agora é pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. E você também pode assistir as músicas separadamente. O que resta é um beijo na testa e modesta como esta. Na tela do smartphone, da Smart TV ou do seu computador. O meu grande amor hoje vai se casar, deixou um recado pra me avisar. Oh, oh, da Lisca, uma das nuvens é o vosso véu. Estar na alma, calma, perdi completamente a minha calma, calma. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. Não precisa de nenhuma mídia física. Vai que dá certo. Vai que dá certo. É tecnologia, arte e manha. Eu, segundo eu, Fernando Salém.